Olá Manning Magic! Eu sou a Josefina Flancudo e interpreto o personagem Chiluva na telenovela Maida. Eu sou o Dani Ripanga, o vosso companheiro de sempre. Aqui é o Evan Mutetti, interpreto o personagem Mouse Toy na telenovela Maida no Manning Magic. E eu sou o Mário Mabzaya, o zafa do peixe na brasa. Aqui é a Tânia Tember, a vossa Maida. Olá, eu sou o João Ribeiro e sou o diretor do canal Manning Magic. É com muita alegria que celebro convosco os dois anos de existência do canal Manning Magic. É com orgulho e muita satisfação que celebramos os dois anos deste canal. Dois anos de pura magia. Esta jornada tem sido incrível, cheia de conquistas e emoções. Este é um momento muito especial para mim, no qual celebro os dois anos de existência do canal Manning Magic. O canal que me projetou como atriz me deu a oportunidade de fazer o que eu mais amo. Este canal é uma montra de promoção de histórias com narrativas 100% locais. E eu agradeço por vocês fazerem parte desta família. Continuem ligados a Manning Magic para momentos de alegria e diversão. Estes conteúdos locais produzidos por nós, a nossa novela, a nossa série, a nossa sitcom, bem como os conteúdos internacionais que trazemos, são feitos para a nossa equipa com muito carinho, para que vocês juntos possam desfrutar em casa dos mesmos. Agradecer a todos por acompanharem esta linda história e por nos levarmos à cultura moçambicana além de fronteiros. Muito obrigado por fazerem parte desta história e por nos acompanharem e tornarem o Manning Magic uma parte especial das vossas vidas. Continuaremos a tentar criar conteúdos inéditos, conteúdos que vos entretenham e que façam renovar a vontade de todos os dias voltarem a ligar o nosso canal. Agradeço a todos por fazerem parte desta família. Continuem ligados para momentos emocionantes. Até lá. Aquele abraço. Não o de sempre, mas para sempre. Beijinho. Tchau, tchau.